A população do semiárido atingida pela seca chega a 10 milhões de brasileiros, segundo dados do Ministério da Integração Nacional. Para atender essas pessoas, foi montada uma rede de ação formada por mais de 10 ministérios. Esse foi o tema do programa Brasil em Pauta de hoje. São várias as frentes para reduzir os efeitos da estiagem que castiga os estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais. Os investimentos federais chegam a 7 bilhões e 600 milhões de reais em ações emergenciais, obras de infraestrutura e linhas especiais de crédito para amenizar as perdas econômicas nas áreas atingidas. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, este mês foram anunciados mais de 9 bilhões de reais em medidas para aumentar a oferta de água, além dos recursos de apoio aos agricultores familiares. Nós temos um conjunto de quase 19 bilhões de reais que vão ser empregados com muito critério, com a participação dos governadores, com a participação dos prefeitos, na definição de que obras serão essenciais para que a gente possa ter obra preventiva, de caráter definitivo para a convivência com o semiárido. E para os criadores de animais que dependem do milho para alimentar o rebanho, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vai melhorar a infraestrutura dos armazéns. Nós já estamos com um projeto que foi entregue ao governo, de modernização de todas as unidades do Nordeste. A nossa intenção é dotar cada unidade da Conab de condições de receber esse produto a granel, construindo em cada uma dois silos com moega de 1.500 toneladas, que vai permitir uma melhor agilização do recebimento do produto.